Quem tá no toque é ele Quem tá no toque é ele DJ Nescau DJ Nescau E aí Nescau Quem tá no toque é ele DJ Nescau DJ Nescau E aí Nescau E aí Nescau E aí Nescau E aí Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trafo nela e chama ele também Leva ela pra cá, me manda Gustavo Remis, oficial Regulei o meu som, tô afim de morrer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata chamosa já fico de olho querendo dançar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trafo nela e chama de meu bem Leva ela pra cá, se faz de riem Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trafo nela e chama de meu bem Leva ela pra cá, se faz de riem Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trafo nela e chama de meu bem Leva ela pra cá, se faz de riem Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trafo nela e chama de meu bem Leva ela pra cá, se faz de riem Gustavo Remis, oficial E aí DJ Elipi, e aí DJ Elipi Quem tá no toque é eu I'm running, I'm starting to stay high I'm trying to keep you with my mind Ooh, 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 ooh I'm running, I'm trying to keep you with my mind Ooh, ooh, ooh Stay in my distance in the pain Trying to forget your baby Ooh, I'm running around Try to stay high Oh, I'm running, I'm missing you Transcrição e Legendas Pedro Negri